Originalmente, ele era um padre católico e serviu como abade. Quando ele ouviu que a Igreja de Deus Todo-Poderoso testifica que o Senhor retornou para fazer obra nova, ele tinha muitas noções e julgou o que ouviu e até selou a igreja. Mas a desolação da igreja e a degeneração do clero o levaram a refletir. Será que o Espírito Santo realmente não opera mais na igreja? Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, suas noções e confusões foram resolvidas. Ele percebeu que Deus Todo-Poderoso podia muito bem ser o Senhor retornado. Naquele dia, o irmão Yuan leu muitas palavras de Deus Todo-Poderoso. Vi que Deus Todo-Poderoso revelou muitas verdades e mistérios e senti que aquelas palavras eram a voz de Deus. Naquele dia, li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Que tal ouvirmos uma leitura das palavras de Deus? Ótimo! Deus Todo-Poderoso diz... Não é difícil inquirir tal coisa, mas requer que cada um de nós conheça esta única verdade. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, Ele há de expressar o que Ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus decididamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que Ele expressa e das palavras que Ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa, e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne de Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem examina apenas a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso demonstra que o homem é inculto e ignorante. Amém! Amém! Essa passagem me mostrou que, a fim de determinar se Deus Todo-Poderoso é a aparição do Senhor, eu devia olhar para as palavras que Ele expressou e a obra que Ele fez. Se Ele pode expressar a verdade e fazer a obra de salvar e purificar as pessoas, Ele deve ser a aparição do Senhor. Uma vez o Senhor Jesus disse, Portanto, ninguém exceto Deus pode expressar a verdade para salvar as pessoas. Certo. Depois disso, li as palavras de Deus Todo-Poderoso todos os dias. Dois meses depois, entendi muitas coisas mais, como o mistério da encarnação e do nome de Deus, a diferença entre a obra de Deus e a luz humanos, como discernir o Cristo verdadeiro dos falsos e etc. A riqueza e diversidade das palavras de Deus Todo-Poderoso abriram meus olhos. Na época, pensei, com a exceção do Senhor retornado, quem pode expressar tantas verdades e revelar tantos mistérios? O Senhor realmente retornou e está fazendo a nova obra de julgar e purificar. E então, tive certeza de que a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso era a nova obra do Senhor e que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor. Graças a Deus! Você deve ter ficado muito entusiasmado, certo? Sim. O Senhor Jesus, cuja vinda eu esperava por tantos anos, realmente tinha retornado. Tive sorte por aceitar a obra de Deus nos últimos dias, considerando que esses irmãos tinham pregado o Evangelho a mim por quase um ano. Durante esse período, eu tinha resistido e rejeitado, e se não fosse pela misericórdia de Deus e pelos irmãos que não desistiram de pregar o Evangelho, eu não teria vindo para diante de Deus. Por isso, me senti muito grato a Deus. Mas então me lembrei de que não tinha investigado a obra de Deus dos últimos dias. Eu a tinha julgado e condenado cegamente, e até a proibi na igreja para impedir que os membros a investigassem. Bom, quando pensei nisso, arrependi-me profundamente e odiei-me por ser cego demais para conhecer Deus, não o temendo e resistindo a Ele. Eu não era igual aos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus? Eu achava que, por ter estudado teologia por muitos anos e servido ao Senhor, sabia algumas coisas sobre o Senhor, mas realmente não esperava acolher o Senhor Jesus dessa forma. Senti-me muito incomodado naquele momento. Eu resisti ao Senhor e cometi um grande pecado. Como o Senhor me trataria? Orei a Deus para confessar os meus pecados. Deus Todo-Poderoso, eu era arrogante. Não te conheço, por isso julguei a tua obra e selei a igreja e impedi os irmãos de buscar e investigar. Agi igual aos fariseus e mereço a tua punição. Não sou digno da tua salvação. Eu estava num estado constante de remorso e ansiedade. Quando lia as palavras de Deus Todo-Poderoso que expõe a resistência a Deus, ficava angustiado. Achava que tinha sido condenado e que Deus não me salvaria. Mais tarde, eu me abri para os meus irmãos sobre o meu estado e eles leram uma passagem da palavra de Deus que me deu grande conforto. Deus Todo-Poderoso diz Toda e cada uma das pessoas que tiver aceitado a conquista pelas palavras terá ampla oportunidade de salvação. A salvação por Deus de cada uma dessas pessoas mostrará a sua extrema leniência, o que significa que lhe será mostrada a suprema tolerância. Desde que as pessoas retornem da senda errada, desde que possam se arrepender, Deus lhe dará a oportunidade de obterem sua salvação. Quando as pessoas se rebelam contra Deus pela primeira vez, Deus não tem desejo de matá-las, mas faz tudo o que pode para salvá-las. Se alguém realmente não tiver espaço para a salvação, Deus o lançará fora. Deus tarda a punir alguém porque Ele quer salvar todos aqueles que podem ser salvos. Ele julga, ilumina e guia as pessoas somente com palavras e não usa um bastão para matá-las. Usar palavras para salvar pessoas é o propósito e o significado da etapa final da obra. Após lerem as palavras de Deus, um irmão disse, Quando as palavras e a obra de Deus não se conformam às nossas noções, nós nos rebelamos e resistimos e negamos e condenamos. Mas quando entendemos a verdade, abandonamos a senda errada e arrependemos-nos diante de Deus. Ele ainda nos dá a chance de ser salvos. Mas aqueles que são teimosos não se arrependem e resistem a Deus são condenados por Deus e, no fim, submetidos à punição. Ouvir isso comoveu-me muito. Pensei, resisti a Deus e cometi um mal tão grande, mas Deus tem misericórdia e me salva. O amor de Deus é mesmo grande. Pregarei mais o Evangelho e retribuirei o amor de Deus e contarei a boa nova do retorno do Senhor, para que os fiéis ouçam a voz de Deus e acolham o Senhor. Depois disso, comecei a espalhar o Evangelho. Testifiquei a um membro da igreja sobre a nova obra de Deus Todo-Poderoso. Fiquei surpreso quando o bispo descobriu. Ele me chamou para vê-lo. Quando o bispo descobriu sua fé em Deus Todo-Poderoso, qual foi a atitude dele? Ele se opôs. Lembro-me que, quando cheguei à igreja, encontrei o abade, que tinha mais de 80 anos. Ele me disse que o bispo se opunha à minha crença na Relâmpago do Oriente e tentou convencer-me a arrepender-me diante do bispo e implorar pela leniência dele. Quando ele disse isso, fiquei muito agitado. Então, orei a Deus dizendo, Depois de orar, consegui me acalmar um pouco. Quando vi o bispo, ele perguntou se eu acreditava na Relâmpago do Oriente. Eu disse que sim. Ele ficou furioso e disse, Eu soube que você está em contato com o pessoal da Relâmpago do Oriente, mas não dei muita atenção. Pensei que, já que você é padre e um especialista em teologia, nunca aceitaria a Relâmpago do Oriente. Não acredito que você realmente a aceitou. Com paciência, eu expliquei tudo a ele, dizendo, Eu não aceitei a Relâmpago do Oriente cegamente. Eu a investiguei por meses e li muito da palavra de Deus Todo-Poderoso. Essas palavras são a verdade, coisas que nenhum humano poderia dizer. E Deus Todo-Poderoso é o Senhor retornado. No entanto, o bispo não me deixou terminar e impaciente me interrompeu. Ele disse, Depois de ouvir o que ele disse e pensei, O Papa também é um ser humano corrupto. Se ele não buscar, não será esclarecido nem iluminado pelo Espírito Santo e não entenderá a nova obra do Senhor. Você crê no Senhor, mas em vez de ouvir as palavras dele, ouve cegamente o Papa, um homem. Como isso é crer no Senhor? Isso não é crer num homem? Com isso, segui testificando a obra de Deus Todo-Poderoso, mas ele não quis ouvir. Disse, O Papa não diz que a Relâmpago do Oriente é a obra do Senhor nos últimos dias. Cabe ao Papa decidir se ela é o caminho verdadeiro. No catolicismo, muitos acreditam que o Papa representa o Senhor e possui autoridade divina absoluta. Sim. Por isso, ouvem o Papa em muitas coisas. Verdade. No passado, eu também adorava o Papa e achava que ele representava o Senhor e que, por isso, deveríamos ouvi-Lo em tudo. Mais tarde, li algumas palavras de Deus Todo-Poderoso que mudaram minha opinião nessa questão. Lembro-me de uma passagem que dizia o seguinte. Deus Todo-Poderoso diz, Existem várias religiões importantes no mundo e cada uma tem seu próprio chefe ou líder e os seguidores estão espalhados por diferentes países e regiões em todo o mundo. Quase todo o país, seja grande ou pequeno, tem diferentes religiões dentro dele. No entanto, independentemente de quantas religiões existam em todo o mundo, todas as pessoas dentro do universo, em última instância, existem sob a orientação de um Deus e sua existência não é guiada por chefes ou líderes religiosos. Isso significa dizer que a humanidade não é guiada por um chefe ou líder religioso em particular. Em vez disso, toda a humanidade é conduzida pelo Criador que criou os céus, a terra e todas as coisas e também criou a humanidade. E isso é um fato. Embora o mundo tenha várias religiões principais, independentemente de quão grandes sejam, todas elas existem sob o domínio do Criador e nenhuma delas pode exceder o escopo desse domínio. O desenvolvimento da humanidade, a superação da sociedade, o desenvolvimento das ciências naturais, cada um destes é inseparável dos arranjos do Criador. E essa obra não é algo que possa ser feito por um determinado chefe religioso. O chefe religioso é meramente o líder de uma religião em particular e não pode representar Deus ou aquele que criou os céus e a terra e todas as coisas. O chefe religioso pode liderar todos os que pertencem à religião inteira, mas não pode comandar todas as criaturas sob os céus. Esse é um fato universalmente reconhecido. O chefe religioso é apenas um líder e não pode ser igual a Deus. Todas as coisas estão nas mãos do Criador e, no final, todas elas retornarão às mãos do Criador. A humanidade foi criada por Deus e, independentemente da religião, cada pessoa retornará ao domínio de Deus. Isso é inevitável. Somente Deus é o Altíssimo dentre todas as coisas e o Governante Supremo dentre todas as criaturas também deve retornar sob seu domínio. Não importa quão elevado seja o status do homem, Ele não pode levar a humanidade a um destino adequado e ninguém é capaz de classificar todas as coisas de acordo com sua espécie. Amém! Amém! Essa passagem me mostrou que o Papa é só um líder, um ser criado e não um representante de Deus. Deus é o Criador. Ele criou tudo no mundo, inclusive os seres humanos, e conduziu a humanidade até o presente. Só Deus tem a soberania sobre o destino da humanidade e só Deus pode expressar a verdade para salvar as pessoas e nos levar para um lindo destino. Essa obra não pode ser feita por um ser criado, nem pelo Papa, nem por qualquer líder. Certo. Embora os Papas tenham status elevado, também são seres humanos corruptos. Não podem expressar a verdade nem fazer a obra de salvar a humanidade. Então, por mais alto que seja o status deles, não podem representar a Deus. Se Deus vier e fizer obra nova e eles não buscarem, não serão esclarecidos nem iluminados pelo Espírito Santo. E no fim, serão abandonados e eliminados por Deus. Nos tempos antigos, os sumos sacerdotes e fariseus também tinham status elevado. Mas quando o Senhor Jesus veio para operar, eles não se interessaram em buscar, resistiram e condenaram o Senhor Jesus. E no fim, foram amaldiçoados e punidos por Deus. Isso é um fato. Realmente é. Então, o bispo ordenou que eu não tivesse mais contato com a Relâmpago do Oriente. Eu não concordei. E ele ficou furioso e disse, quando ouvi isso, fiquei muito surpreso. Eu não esperava ser dispensado tão rapidamente. Como você se sentiu em relação a isso? Eu me senti um pouco perdido. Nos vários anos que fui abade, não importava onde fosse, os padres e monges me cercavam, ouviam minhas palavras e faziam o que eu dizia. Mas depois de ser dispensado pelo bispo, eu sabia que isso não voltaria a ser como antes. Também pensei no quanto me esforcei para me tornar padre e abade. Quando comecei a seguir Deus Todo-Poderoso e fiz minha escolha, não podia mais ser padre nem abade. Já tinha certeza da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, mas não tinha coragem de cortar meus laços com o catolicismo. Pensei, essa escolha não é banal. Devo pensar com cuidado antes de decidir. Mais tarde, fui para o porão como o bispo tinha mandado. Lá encontrei o padre Zal. que foi mandado para lá para refletir por ter fornicado. Disse a ele que estava lá por aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Ele ficou surpreso ao ouvir isso. Então, ele disse que fornicou num momento de fraqueza, mas que se confessasse isso ao Senhor, seria salvo. Ele achava meu problema mais sério e disse que era uma questão de fé, que se a nossa fé for errada, não entraremos no reino dos céus. Você foi influenciado pelo que ele disse na época? Não fui. Depois de dois ou três dias, o padre Wang trouxe o contador para verificar as contas comigo. Viu o desprezo nos olhos do padre Wang quando ele olhou para mim e quando ele perguntou sobre as contas, era como se interrogasse um prisioneiro. Foi muito desconfortável. Quando ele foi embora, eu me senti humilhado e péssimo. Deitado na cama, lembrei-me de quando eu administrava o mosteiro e de como todos sempre me tratavam com respeito. Não importava, a família que me abrigasse, os padres e monges vinham me saudar sem hesitar e o anfitrião preparava frutas para me receber. Os padres e monges sempre viviam na expectativa de ouvir minha pregação e esperavam minha decisão quando discutiam qualquer trabalho. Eu também organizava o trabalho deles e todos me ouviam e me obedeciam. Mas agora, logo após ter sido dispensado, eles me menosprezavam e não me respeitavam e eu não tinha ninguém para conversar no porão. Como as coisas podiam ser tão diferentes de quando eu era abade? Pensei que se decidisse seguir Deus Todo-Poderoso, nunca mais voltaria a desfrutar da vida de um abade e todo o status e satisfação desapareceriam. Esse pensamento me deixou um pouco decepcionado. Mas então pensei, Deus Todo-Poderoso é realmente o Senhor Jesus retornado. Se eu não seguir Deus Todo-Poderoso por causa de status, ainda serei de verdade um crente em Deus? Ainda poderei ser salvo por Deus? Naquele momento, eu não sabia que senda eu deveria escolher e meu coração estava atormentado. Ajoelhei-me e orei a Deus pedindo que Ele me guiasse para que status e reputação não me governassem e para eu seguir os passos Dele. Depois de orar, lembrei uma passagem da palavra de Deus que leram para mim. Deus Todo-Poderoso diz, Deus humilhou a si mesmo a tal nível que realiza a sua obra nessas pessoas imundas e corruptas e aperfeiçoa esse grupo de pessoas. Deus não se tornou carne apenas para viver e comer entre as pessoas, para pastorear pessoas e para prover aquilo de que as pessoas necessitam. Mais importante é que Ele realiza a sua poderosa obra de salvação e conquista nessas pessoas insuportavelmente corruptas. Ele veio ao coração do grande dragão vermelho para salvar essas mais corruptas das pessoas, para que todas as pessoas possam ser mudadas e feitas novas. O imenso sofrimento que Deus suporta não é apenas o sofrimento que o Deus encarnado suporta, mas, acima de tudo, é que o Espírito de Deus sofre extrema humilhação. Ele se humilha e se oculta tanto que se torna uma pessoa comum. Deus encarnou e assumiu a forma da carne para que as pessoas vissem que Ele tem uma vida humana normal e necessidades humanas normais. Isso basta para provar que Deus humilhou a si mesmo em grande medida. O Espírito de Deus é realizado na carne. Seu Espírito é tão alto e grande, mesmo assim Ele toma a forma de um humano comum, de um humano negligenciável a fim de realizar a obra do Seu Espírito. O calibre, a percepção, o senso, a humanidade e a vida de cada um de vocês mostram que vocês são realmente indignos de aceitar a obra de Deus desse tipo. Vocês são realmente indignos de deixar Deus suportar tanto sofrimento por Sua causa. Deus é tão grande, Ele é tão supremo e as pessoas são tão baixas. Mesmo assim, Ele opera nelas. Ele não só encarnou para prover para as pessoas, para falar às pessoas, mas até vive junto com as pessoas. Deus é tão humilde, Deus é tão humilde, tão amável. Amém. É verdade. Nenhum país resiste mais a Deus do que a China. Deus encarnou no país do grande dragão vermelho para falar e operar, mas foi perseguido e difamado pelo Partido Comunista e condenado e rejeitado por círculos religiosos. Deus é tão supremo e nobre, mas Ele suportou a grande humilhação e veio para a terra. E tudo o que Deus faz é para nos salvar. Então, eu vi que Deus é realmente humilde e amoroso. Então, pensei que eu só queria desfrutar do status, que gostava quando me admiravam e que, mesmo tendo encontrado a obra de Deus, não queria desistir do status e seguir a Deus. Isso não era conhecer o caminho e resistir? Não era simplesmente irracional? Quando percebi isso, senti-me culpado e envergonhado. Eu me preparei para renunciar à minha posição. Alguns dias depois, meu primo veio ao porão para me convencer e pedir que eu refletisse. Ele disse que, se eu não me arrependesse, o bispo me expulsaria da igreja. Quando ouvi isso, fiquei chocado. Eu nunca tinha ouvido aquela igreja falar em excomunhão. Na hora, pensei, se eu for expulso, os membros da igreja que conheço e toda a diocese me rejeitarão. Quando meu primo se foi, fiquei relutando comigo mesmo. Desde que comecei a crer no Senhor, nunca pensei que poderia ser excomungado. Refleti sobre essas coisas sem parar ao longo daqueles dias. Sempre que vi as profecias na Bíblia sobre a obra de Deus nos últimos dias, pensava nos irmãos que testificaram sobre a obra de Deus Todo-Poderoso e nas passagens da Palavra de Deus. As cenas surgiam na minha mente como se fossem um filme. Deus Todo-Poderoso é o Senhor retornado e eu não devia desistir de segui-Lo. Mas quando eu pensava em sair da igreja ou em ser expulso, eu não conseguia decidir. Então, mais tarde, como você decidiu seguir Deus Todo-Poderoso? Mais tarde, o bispo veio ao porão e perguntou como ia minha reflexão. Ao ver que eu ainda cria em Deus Todo-Poderoso, disse, Sua crença na Relâmpago do Oriente não é banal, reflita de verdade sobre si mesmo. Se conseguir conhecer a si mesmo, arrepender-se e rejeitar a Relâmpago do Oriente, podemos esquecer seu erro e você poderá manter a sua posição como abade. Quando o bispo foi embora, o irmão Zal veio me convencer e disse, Redija as conclusões de sua reflexão. Se escrever coisas boas, continuará sendo abade. Se não escrever, o bispo não o deixará ir. Depois de ouvir isso, eu sabia que o bispo tinha me dado um ultimato e que se eu não escrevesse os resultados da minha reflexão, perderia minha posição de abade e seria expulso da igreja. Pensando nisso, fiquei um pouco triste. Embora soubesse que deveria escolher seguir a Deus Todo-Poderoso, eu ainda hesitava em renunciar à minha posição. Foi um momento doloroso. Então, clamei a Deus, dizendo, Deus Todo-Poderoso, enfrento hoje minha escolha final. Por favor, guie-me a fazer a escolha certa. Depois de orar, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz, Deus certamente nunca começará de novo em outro lugar. Deus cumprirá este fato. Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo venham para diante dele e adorem o Deus na terra, e sua obra em outros lugares cessará, e as pessoas serão forçadas a buscar o caminho verdadeiro. Será como José. Todos o procuraram em busca de comida e se curvaram diante dele, pois ele tinha coisas para comer. Para evitar a fome, as pessoas serão forçadas a buscar o caminho verdadeiro. A comunidade religiosa inteira sofrerá uma fome intensa, e só o Deus de hoje é a fonte da água viva, possuidor dos mananciais perenes providos para o deleite do homem, e as pessoas virão e dependerão dele. Amém. Era verdade. As igrejas, por toda parte, estão desoladas e carecem da obra do Espírito Santo. Bispos e padres pregam sem luz e só falam sobre teorias teológicas e doutrinas religiosas, ou pedem que as pessoas observem rituais e regras religiosos criados por pessoas. Mas agarrar-se a isso não oferece nenhum suprimento nem edificação para a vida. A vida de todos se encontra num ciclo de pecar, confessar e pecar de novo. Por mais que tentemos, não resolvemos o problema do pecado. Nem o clero consegue se abster de pecados óbvios, como roubar ofertas e fornicação, como o padrizal, que estava no porão comigo, que não tinha vergonha de cometer tal pecado. Uma degeneração dessas era lamentável demais. Hoje, o catolicismo nada mais é do que uma poça estagnada. Certo. A igreja de Deus Todo-Poderoso era diferente. Líamos as palavras de Deus Todo-Poderoso em cada reunião, o que nos ajudava a entender a verdade. Se eu não acompanhasse a obra de Deus Todo-Poderoso e não ganhasse a verdade expressada por Deus nos últimos dias, eu nunca escaparia do pecado, mas ficaria preso nele todos os dias. Qual seria o sentido de ter o apoio de todos na religião? Exatamente. Então, me lembrei de algumas das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz, Você crê em Deus, Sua obra é dedicada a concluir a era antiga e a entrar na nova. E Sua obra é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, o condena, blasfema ou até o persegue, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Pois esse Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer a Sua obra na terra. A retribuição a ser recebida por todos que blasfemam contra o Espírito Santo é auto-explicativa para todos. Eu também lhe digo que, se você se opõe a Cristo dos últimos dias e o nega, não há quem possa suportar as consequências em seu lugar. Além do mais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de ganhar a aprovação de Deus. Mesmo se você tentar redimir a si mesmo, nunca mais contemplará a face de Deus. Pois ao que você se opõe não é um homem. O que você nega não é qualquer ser insignificante, mas Cristo. Você está ciente dessas consequências? Você não terá cometido um pequeno erro, mas um crime atroz. E assim, recomendo a todos não mostrar as presas diante da verdade, nem fazer críticas imprudentes. Pois só a verdade pode lhe trazer vida. e nada exceto a verdade pode permitir que você renasça e contemple novamente a face de Deus. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso nos dá a verdade, e se a gente aceitassem a salvação de Deus nos últimos dias, eu seria condenado por Deus para sempre e perderia toda a chance de ser salvo. Eu seria igual aos sumos sacerdotes e fariseus. Eles gozavam de alta estima entre os judeus e desfrutavam da admiração e do apoio de todos. Mas quando o Senhor Jesus veio, eles sabiam que as palavras do Senhor Jesus tinham poder e autoridade, mas a fim de proteger seu status e sua renda, recusaram a salvação do Senhor Jesus e pregaram-no na cruz. A essa altura, eu sabia que não poderia seguir os passos dos fariseus, aceitara a nova obra de Deus Todo-Poderoso e desfrutava do suprimento da palavra de Deus. Eu podia auto-refletir na palavra de Deus e encontrar a causa do meu pecado e entendia como ser purificado da corrupção. Eu só alcançaria a salvação e a aprovação de Deus se seguisse essa senda. Isso não era mais valioso e significativo do que ter status? Pensando nisso, meu coração pareceu se iluminar. Vi claramente que a religião não oferecia nada a que valesse a pena agarrar-se. E eu não precisava mais ficar ali. Então, renunciei à minha posição como padre e abade e com firmeza, decidi ir embora. Graças a Deus, isso realmente é a orientação e liderança de Deus. Sim. Também sou muito grato a Deus. Embora tivesse sofrido alguma adversidade durante aqueles dias no porão, a orientação e liderança da palavra de Deus me fizeram entender que status não é o que eu devo buscar e que Deus não o aprova. E senti que a estrada adiante era clara. No passado, achava que ter conhecimento da Bíblia e de teologia era conhecer a Deus. Eu não percebi que as teorias teológicas eram noções sobre Deus, não concordam com a verdade. Era um obstáculo intransponível que me fez delimitar a Deus e resistir à Sua obra e que também me tornavam cada vez mais arrogante e hipócrita, sem qualquer humildade para buscar ou temer a Deus. Sem o amor e a misericórdia de Deus Todo-Poderoso, seria impossível receber a salvação Dele. Além disso, quando eu cobiçava status e satisfação e não soube o que escolher, Deus usou as palavras Dele para me esclarecer e me guiar, a deixar a minha posição e acompanhar a Sua obra. Sem o cuidado e apoio de Deus, eu jamais poderia voltar para Deus. por isso eu sinto que o amor de Deus é tão prático e real. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!